Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. 2017 fechou com a inflação mais baixa em 19 anos. A informação foi comemorada pelo presidente Michel Temer em uma reunião no Palácio do Planalto. E é para lá que nós vamos agora, porque o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o resultado da inflação do ano passado, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, repercutiu aqui no Palácio do Planalto. Como você falou, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do Banco Central, William Goldfein, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, para comemorar o que, na visão do governo, é um verdadeiro fato histórico. No começo dessa reunião, o presidente Michel Temer afirmou que há anos o resultado da inflação não fica abaixo do piso da meta definida pelo Banco Central e que isso traz vantagens para o país. Inflação baixa, só para repisar o que muitas e muitas vezes têm dito, vai significar exatamente mais empregos, mais comida na mesa, mais rendimento na poupança. Nós devemos comemorar o presente e comemorar aquilo que vamos fazer no futuro. Ou seja, ancorados naquilo que nós já fizemos no passado, nós temos que continuar a fazer para manter a inflação baixa, para reduzir os juros, tal como vem sendo reduzidos, em consequência, para gerar empregos e para fazer com que o brasileiro, repito, possa comer melhor, possa viver melhor, possa morar melhor. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reforçou que uma das consequências da inflação nesse patamar é a retomada dos empregos no Brasil. O Brasil está crescendo com inflação baixa e cada vez criando mais emprego. Isso é muito importante porque, em última análise, o que interessa para as pessoas? Emprego, salário, inflação baixa. E o Brasil está criando emprego. Nós esperamos agora, em 2018, a criação de mais de 2 milhões de novos empregos no Brasil. Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que, a partir de agora, o Brasil vai retomar o caminho natural do desenvolvimento. Saímos da recessão e estamos caminhando para voltar o Brasil a ser o que é. Um país de muita produção, de muito emprego, de muita renda e, sobretudo, de muitas esperanças, de muitas oportunidades e que essas oportunidades sejam iguais para todos os brasileiros. O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, promédio a variação de preços em famílias com rendimento mensal de até 40 salários mínimos. E essa variação de preços é captada mensalmente pelo IBGE nas 11 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, apresentou uma carta ao ministro da Fazenda explicando o resultado da inflação, que ficou menor que o piso previsto pelo governo, como vimos. A explicação é uma recomendação legal. O repórter João Pedro Neto acompanhou. É a inflação mais baixa no país em quase 20 anos. A variação dos preços medida pelo IBGE fechou o ano passado em 2,95%, menos da metade da registrada no ano anterior, de 6,29%. Segundo esse economista, um dos principais efeitos da queda da inflação é a melhora no poder de compra dos brasileiros. A inflação baixa significa que os preços subiram um pouco. Significa que o poder de compra do salário do trabalhador, que teve o seu reajuste, acaba se elevando. Quem foi efetivamente beneficiado por essa inflação menor foi a população mais pobre brasileira. A inflação de 2017 foi a segunda menor em toda a história de divulgação do índice, que começou nos anos 80. e os principais aliados para a queda da taxa foram os alimentos e bebidas, que respondem por cerca de um quarto dos gastos das famílias. Segundo o IBGE, a produção agrícola de 2017, quase 30% maior do que do ano anterior, contribuiu para o resultado. A ação do governo de um lado e o bom desempenho da safra agrícola foram os grandes responsáveis pela inflação baixa de 2017. A inflação caiu tanto que ficou abaixo do definido pelo Conselho Monetário Nacional para acomodar possíveis crises ou choques de preço. É a primeira vez que isso ocorre desde a criação desse sistema de metas. No ano passado, a meta de inflação era 4,5%, com uma tolerância entre 3% e 6%. Quando a taxa fica fora desse intervalo, o Banco Central envia uma carta ao ministro da Fazenda explicando o resultado. A razão principal de ter ficado abaixo da meta de 4,5% foi o item que está fora do controle do Banco Central, uma parte importante dele, que é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos teve uma deflação de 4,85%. A inflação de alimentos caiu 4,85% no ano passado, que é uma boa notícia para a população. O Banco Central vai continuar trabalhando para que o ano de 2018 seja tão bom quanto foi o ano de 2017, sob o ponto de vista macroeconômico. O presidente Michel Temer comemorou o resultado. Quando você tem uma inflação baixa, quando você tem juros menores, o que acaba acontecendo é que o seu salário fica mais valorizado. Nós temos pouco mais de um ano e meio de governo e conseguimos dar a volta por cima. É o que tenho falado ultimamente. O Brasil voltou e certamente teremos um 2018 ainda melhor. E ainda sobre essa queda expressiva na inflação. O consumidor brasileiro já sentiu esse desempenho na economia no bolso. Na ida ao supermercado, é possível ver que os produtos da cesta básica estão mais baratos. Quem faz compras já percebeu. Os alimentos estão mais baratos. Arroz e feijão melhorou. Um preço ótimo, né? Eu vou voltar para pegar o feijão. Teve diferença. Maiores responsáveis pela queda da inflação, os alimentos fecharam o ano de 2017 com preços em queda. O feijão, o açúcar cristal, o alho, as frutas e o frango inteiro foram os produtos com maior baixa nos preços. As pessoas estão até aumentando o seu consumo como um todo, porque estão podendo gastar o seu ordenado, o seu salário e outras coisas. O salário está cabendo, quer dizer, a alimentação caiu. Ela pesa muito no salário dessas pessoas. De fato, isso pesou e a economia é um dos fatores que estão fazendo isso. Aumenta a renda real dos consumidores. Pesquisa do Diese mostrou que a cesta básica ficou mais barata nas 22 capitais pesquisadas em 2017 em comparação a 2016. A cesta básica chegou a custar 13,16% menos em Belém, capital do Pará. A menor queda foi em Aracaju, capital de Sergipe, 2,76%. As boas safras de 2017 ajudaram na redução dos preços. A maioria dos produtos apresentou uma redução em relação aos seus preços ocorridos no final do ano de 2016, porque a pesquisa captou os preços de 2017 e comparou com os preços verificados no ano de 2016. E a gente constatou que grande parte dos 13 produtos pesquisados tiveram uma diminuição dos seus preços. O levantamento do Diese levou em consideração os preços de 13 produtos que fazem parte do dia-a-dia do brasileiro, como arroz, farinha e carne. O açúcar teve queda de preços em todas as capitais pesquisadas e redução de até 40%, como foi o caso de Goiânia, capital de Goiás. E o feijão também registrou queda em todo o país. O tipo carioquinha ficou até 51% mais barato em Brasília, Fortaleza e Salvador. De um lado, há uma safra agrícola excepcional, que jogou os preços dos alimentos para baixo. A alimentação índice, o conjunto de alimentação, teve deflação, e uma queda, se não me engano, de 1,8% no ano. E isso fez com que o índice de preço, isso foi um dos fatores que contribuiu decisivamente. O outro foi a condição da política monetária, de fato, uma condição magistral. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.